Em 2012, eu li uma entrevista de um sobrevivente do massacre do Carandiru, de 1992. E nessa entrevista, a jornalista que estava entrevistando ele, ela diz, ela fala assim, foram 111 mortos, tal, tal, tal. E ele responde, não, é 111 mortos que tinham família e advogado para reclamar o corpo. Então, isso, essa violência da democracia, do período democrático, me fez parar para pensar, nossa, a gente teve 21 anos de ditadura, são 400 e tantos mortos desaparecidos, depois que vem a Comissão Nacional da Verdade, o bloco, os 434, né? Parece um número estranho, assim, se a gente for comparar com outras ditaduras latino-americanas, não que a gente conte violação de direitos humanos por pilhas de corpos também, mas é uma coisa que é estranha. O que é o Memórias da Resistência? Ele se baseia nesses documentos encontrados na casa de um ex-delegado do DOPS, e esses documentos, eles tinham algumas fichas, eram milhares de documentos, mais de mil documentos, 89 fichas do Departamento de Ordem Política, que no Arquivo Público do Estado de São Paulo, eles têm centenas de milhares de fichas ali, todas do Departamento de Ordem Social. Então, quando o Tito, que era o coordenador do Memórias da Resistência, teve acesso a esses documentos, e entra em contato com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Arquivo Público percebe que, nossa, essas fichas aqui são inéditas, a gente sabia que elas existiam, mas não temos nenhuma delas aqui no arquivo. Então, isso dá um certo ineditismo para essa descoberta. Acho que é interessante também falar como que essa descoberta aconteceu, porque quem descobriu esses documentos foi um recolhedor de cana, uma pessoa que trabalha no meio rural, que é o Cleiton Oliveira, que ele trabalhava nessa fazenda em Jaborandi, que tinha lá a casa que todo mundo falava que era mal assombrada, que todo mundo tinha medo de entrar, e ele e alguns companheiros de trabalho entram nessa casa e acham aquele monte de documentos no chão. O Cleiton trabalhava no recolhimento da cana justamente para poder pagar a faculdade particular de história que ele fazia em debedouro. Então, quando ele encontra esses documentos, ele pega e leva para o professor de história do Brasil contemporâneo dele, que no caso era o Tito, o Tito Flávio Pellini, que hoje é professor da Federal do Triângulo Mineiro, e é um dos coordenadores, um dos idealizadores do Instituto Práxis. Quando o Tito tem contato com esses documentos, ele percebe e fala, opa, peraí, a gente tem um achado aqui, como esses documentos estavam numa casa, num âmbito privado, né? E entra em contato com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, através do Ivan Seixas, através da Eugênia Gonzaga, da procuradora, e conseguem falar com o pessoal do Arquivo Público do Estado de São Paulo para levar esses documentos para o Arquivo Público. Enquanto isso, o Tito, o Tony Rocha, que também é um dos coordenadores do Instituto Práxis, vão lá na fazenda, pegam todos os documentos, começam a fazer um trabalho de limpeza dos documentos, de digitalização desses documentos também, enquanto o trâmite para levar os documentos para o Arquivo do Estado de São Paulo estava acontecendo, né? Todo aquele trâmite burocrático. Enfim, então, com esses documentos em mãos e utilizando o CNPJ do Instituto Práxis, que já era um ponto de cultura, eles enviaram o projeto para o prêmio de pontos de mídias livres do Ministério da Cultura. Eu e o Marco, a gente entra nesse projeto num segundo momento, quando o projeto já é aprovado, porque o Marco trabalhando na parte de audiovisual e eu na parte de história, a gente vem para somar nesse projeto. Enfim, precisávamos escolher, entre esses documentos, o que a gente ia tratar, sobre o que a gente ia falar. Precisávamos falar da descoberta do Clayton, obviamente, mas também precisávamos, não dava para falar de todos os documentos que estavam ali. Como as fichas eram consideradas inéditas pelo próprio Arquivo Público do Estado, decidimos, então, que deveríamos nos focar nessas fichas. E começamos a estudar as fichas, ler sobre as pessoas que estavam inseridas ali. E percebemos que tinham dois, digamos, dois universos dentro dessas fichas. O primeiro, principais, né? O primeiro era sobre o Inquérito Policial Militar 114-69, que era sobre as Forças Armadas de Libertação Nacional, sobre as investigações que aconteceram contra esse grupo que se organizava a partir da cidade de Ribeirão Preto, uma cidade a 90 quilômetros de distância de Franca, ou seja, as Forças Armadas de Libertação Nacional também atuaram em Franca, em diversas cidades da região. E também um outro IPM, que era chamado de IPM CRUSP, que era o IPM do Conjunto Residencial da USP de São Paulo, quando a USP foi invadida logo depois do AI-5. E o CRUSP foi uma tentativa de desmantelamento do CRUSP para desmantelar o movimento estudantil, já no final de 1968. Então, a gente se focou nessas histórias e contar sobre esses achatos e sobre essas histórias. Também porque é importante lembrar que o Memórias da Resistência é um projeto que vem do interior de São Paulo. Ele todo foi desenvolvido a partir do interior de São Paulo. Então, nós nos preocupamos em contar a história de pessoas que vieram do interior de São Paulo. Por um lado, das Forças Armadas de Libertação Nacional, desse grupo que tinha como lideranças o Wanderlei Caix, o Mário Bugliani, Áurea Moretti Pires, mas também do Conjunto Residencial da USP. E é importante lembrar que muitas pessoas que moravam, que iam morar no Conjunto Residencial da USP, vinham exatamente do interior. Não só do interior de São Paulo, mas de outros estados também. Mas a grande maioria era de pessoas que vinham do interior de São Paulo. Então, nesse reconhecimento, nessa identidade que a gente teve com essas fichas e com essas pessoas, decidimos trabalhar sobre isso no projeto. O filme foi lançado em 2014, num evento junto ao Memorial da Residência, que é um dos apoiadores do projeto. E também, o livro também foi lançado num evento do Memorial da Residência. Ter contato com, principalmente com as pessoas das Forças Armadas de Libertação Nacional, como eu morava em Franca, tinha muito acesso ao Ribeirão Preto, conversava com o Wanderlei Fontelas, com tantas outras pessoas que participaram do grupo. Isso me fez ter um olhar novo para a história, um outro olhar. Essa coisa da pesquisa com a memória, com essas pessoas que são fontes históricas vivas, e através do cinema também, me estimulou bastante a voltar a pesquisar a história. Então, desde 2011, quando eu começo a trabalhar no Memórias da Resistência, que minha vida, minha pesquisa, digamos assim, virou a ditadura civil-militar brasileira. Começamos a pesquisar, e eu fiquei muito focado nessa pesquisa sobre as Forças Armadas de Libertação Nacional. O arquivo público da cidade de Franca, ele tem o IPM 114-69 completo ali, tem todo o processo que foi aberto contra os integrantes das Forças Armadas de Libertação Nacional. E é um movimento bastante interessante, porque é um movimento de pessoas muito jovens, que é criado no interior de São Paulo, a partir de Ribeirão Preto, e que se espraia para diversas cidades do interior. Franca, Bebedouro, eles chegam até Jabuticabau, se não me engano. No processo de filmagem, a gente foi para Ribeirão Preto e entrevistamos essas pessoas que faziam parte, que fizeram parte das Forças Armadas de Libertação Nacional. E isso me fez criar interesse sobre esse grupo. Aí fui perceber que já tinha um estudo sobre ele, o mestrado do Marcelo Botosso, o mestrado da Alessandra Bagatim, eles falam sobre as Forças Armadas de Libertação Nacional. E eu fiquei interessado muito sobre esses personagens, e principalmente sobre a personagem da Áurea Moretti. A entrevista com a Áurea, apesar de eu não ter participado diretamente, porque enquanto produtor, durante a entrevista eu estava do lado de fora do lugar que a gente estava gravando, para resolver qualquer problema que porventura aparecesse. Mas, óbvio, depois eu tive acesso à entrevista toda. E a entrevista dela foi uma entrevista muito emocionante para todo mundo. A nossa relação com a Áurea foi uma relação de muita troca, pareceu um encontro de gerações mesmo. E a Áurea é uma senhora com uma estatura mediana, meio baixa, para falar a verdade até, magra, com os cabelinhos brancos, e com uma força. Ela estava com 70 anos, quase, quando a gente fez a primeira entrevista com ela para o Memórias da Resistência. E ela trabalhando, formada em enfermagem, trabalhando junto com movimentos sociais e tal, falando para a gente que não se aposentava. Então, foi uma figura que me cativou muito e me levou a querer conhecer um pouquinho mais sobre quem que era essa figura, qual que era a importância dela, tanto na luta política em Ribeirão Preto, mas também nesse contexto. Então, me interessei em pesquisar a Áurea e parti em duas frentes para tentar entender essa personagem. A primeira, a questão de uma mulher numa organização guerrilheira, apesar de, na época, ela não ser considerada uma liderança ali, o Vanderlei, Caixa, o Mário Gubbeira, serem considerados as lideranças do grupo, a Áurea vai ter um papel central dentro daquele movimento, dentro daquela organização. Então, considero ela uma liderança, sim, daquele grupo. Então, uma mulher como uma liderança, como uma figura importante dentro de uma organização que pretendia construir a guerrilha contra a ditadura, e, ao mesmo tempo, a luta contra a ditadura vinda do interior, fora dos grandes centros. Apesar de Ribeirão Preto já ter, se não me engano, 500, quase 600 mil habitantes já na década de 60, ao mesmo tempo, eu nunca tinha ouvido falar dessa resistência acontecida no interior. Depois fui perceber que já existiam algumas pesquisas e tal, mas essas duas questões que me deixaram bastante curioso para conhecer a Áurea. A questão de uma mulher como uma participante muito importante de uma organização que se propunha guerrilheira, e também a questão de olhar a ditadura a partir do interior. Então, isso me levou a ter muito contato com a Áurea Moretti, e um dia, numa conversa que eu estava tendo com ela lá em Franca, na rodoviária, junto com o Maurício Politi, a gente criou em Franca um coletivo político que se chamava Coletivo Político Áurea Moretti, numa conversa que a gente... Então, a gente fez um evento em Franca, convidou a Áurea, convidou o Politi para conversar com os estudantes da Unesp, eu nem estudava mais na Unesp, mas ainda tinha bastante relação ali, e muitas das pessoas que faziam parte do coletivo eram de estudantes ainda, eu já estava formado na época. Quando acabou o evento que estávamos lá esperando para o Politi, para a Áurea pegar o ônibus na rodoviária, o Politi falou, olha, sua história precisa ser registrada, alguém precisa contar a sua história e tal, e da ideia do Politi, ele falou, Pedro, por que você não escreve uma biografia sobre a Áurea? E a partir disso que me veio essa ideia, não, vou fazer uma biografia, então vou fazer um projeto de mestrado, fazer o mestrado, e no mestrado eu conto a história da Áurea Moretti. Então, nesse mestrado, eu comecei a me debruçar sobre a bibliografia acerca da ditadura, sobre estudos, muitos estudos sobre memória, e aí eu comecei a ler alguns autores argentinos, destaco aqui, por exemplo, a Elizabeth Helen, o Trabalhos da Memória, que é um trabalho bastante interessante para olhar para a memória, e a questão das disputas de memória, para perceber que a memória, ela é um ser vivo, assim como os seres humanos, que ela vai sofrer a influência do contexto em que ela é lembrada, e isso precisa passar por um crivo do historiador. Então, voltei a fazer diversas entrevistas, principalmente com a Áurea, porque a ideia era fazer uma biografia a partir da visão da Áurea sobre si mesma. Então, já tinha muitas entrevistas feitas através do Memórias da Resistência, já tinha outras pesquisas de fôlego sobre as Forças Armadas de Libertação Nacional. Então, eu me foquei em tentar apresentar a Áurea por ela mesma e tentar entender essa personagem. Quando eu entrei no mestrado, o debate sobre a questão de gênero, ele já estava avançado, se a gente for comparar as ondas do feminismo que vão acontecer ao longo do século XX, mas, ao mesmo tempo, ele ganhou uma profundidade entre o final de 2012, quando eu entrei no mestrado, e 2015, quando eu me formei, que eu nem imaginava essa profundidade toda. Então, apesar de ter me debruçado bastante sobre estudos de gênero, a época, muita relação com pessoas na Unesp e com muitas mulheres feministas que estudavam o gênero e que me indicavam bibliografia para ler e que sempre estavam dispostas a ler o que eu estava escrevendo, trazer diversas críticas que me ajudaram muito a conseguir olhar para a Áurea Moretti a partir de um viés masculino. Isso foi uma coisa que foi bastante difícil para mim. Eu comecei a perceber que ser um homem e fazer uma biografia sobre uma mulher não era algo nem um pouco fácil, era extremamente complexo, era extremamente contraditório. existiam coisas, por exemplo, que a própria Áurea sobre tortura, sobre violências que ela passou quando ela foi presa, que ela não conseguia falar isso para mim durante as entrevistas, por exemplo. Então, foi uma questão bastante que esteve o tempo todo comigo, que caminhou comigo, essa preocupação em tentar entender o debate de gênero e também entender os limites dessa minha pesquisa e até onde eu conseguiria chegar com ela e também os ganhos dessa pesquisa, obviamente, porque não existe uma biografia sobre a Áurea Moretti. Então, hoje, eu falo que eu fiz uma biografia e eu espero que mais pessoas queiram estudar não só as forças de libertação nacional, mas também essas figuras feministas, femininas, desculpa, como a Áurea Moretti, por exemplo, e que, além dessa biografia que eu fiz, que foi a minha dissertação de mestrado, Áurea Moretti, a Mulher, a Resistência e a Tortura, que outras pessoas se interessem em pesquisar profundamente essa personagem. Então, eu falo da Áurea desde a infância dela, na fazenda em que ela nasceu, que o pai dela era o responsável pelo armazém da fazenda, da relação que ela tinha com os filhos dos trabalhadores rurais que estavam ali, que o pai dela tinha com essas famílias de trabalhadores rurais, que é de onde ela diz que vem esse questionamento dela sobre a desigualdade social. Então, a Áurea, ela entrou primeiro no curso de filosofia, foi quando ela começou a ter esse diálogo mais próximo com o movimento estudantil, decidiu largar a filosofia para fazer enfermagem, porque para ela a enfermagem seria mais importante para quando a revolução viesse, ela conseguiria atuar de forma mais importante. E, bom, quando veio o golpe, aquela coisa toda, os questionamentos em relação ao PCB, e a Áurea, junto com outro grupo de jovens do PCB, decide sair do partido e formar o que primeiro foi chamado de Frente de Libertação Nacional, e depois se tornou Asfaune, as Forças Armadas de Libertação Nacional, com liderança aí do Wanderlei Karch, que era professor de direito à época, professor de direito, não, estudante de direito, e o Mário Gugliani, que era uma liderança dos trabalhadores rurais na região próximo do Sertãozinho, que é uma cidade super perto de Ribeirão Preto. E aí, entra uma parte mais interessante, que é essa questão da mulher, tanto dentro do PCB, mas depois dentro dessa organização que se pretendia guerrilheira. E a atuação na hora vai ser muito importante, ela vai ficar com a parte de logística, que a gente consegue perceber muitos grupos armados, as mulheres geralmente ficavam nessa parte de logística, uma coisa que a gente pode debater em relação a esse ideal do guerrilheiro enquanto masculino, enquanto também, muitas vezes, um homem branco e tal. Mas, mesmo assim, a Áurea vai ter uma participação extremamente importante nesse movimento, e muitas das informações vão passar por ela. Ela era a figura que fazia a distribuição de todo o jornal do movimento, que era o jornal Uberro, por exemplo. Ela fazia contatos com diversos grupos, com diversas organizações de trabalhadores rurais nesse momento também. Então, ela viajava para muitos lugares com nomes diferentes, chegava nas fazendas, conversava com os trabalhadores, organizava reuniões. Então, ela estava com esse trabalho de militância também, de tentativa de formação de um grupo para entrar nas Forças Armadas de Libertação Nacional. E aí, tem algumas coisas interessantes que a gente para para perceber e entender exatamente esses trabalhos da memória, que a Elizabeth Helen tanto fala. Quando eu comecei a entrevistar a Áurea, eu lembro que nas primeiras entrevistas, que a gente falava um pouco sobre machismo, sobre como que era essa coisa, no partidão, que tinha uma visão mais tradicional de luta, e como que era nos grupos guerrilheiros. E no começo, eu lembro muito bem que a Áurea falava assim, ah não, na fauna não tinha machismo, porque machismo a gente percebia no partidão, que eram os comunistões mais velhos, mais antigos, com uma visão mais tradicional. Na fauna a gente era mais novo, esse negócio de machismo, eu não sofria machismo na fauna e tal. Isso lá no final de 2011, que a gente fez a entrevista com ela, em meados de 2012 e tal. 2013, já em 2014, que o debate sobre feminismo vai se aprofundar bastante em poucos anos, fazendo outras entrevistas com a Áurea e revisitando essas memórias delas, chegou um momento, porque o que aconteceu? O movimento, o grupo, eles fizeram algumas ações armadas, digamos assim. Eles fizeram assalto a uma pedreira, eles fizeram uma ação de explodir bombas panfletárias, não são bombas que destroem coisas, mas que soltam panfletos em cinemas e tal. E também a ação que fez com que eles caíssem, que era a tentativa de sequestro de um usineiro da região. Dessas três ações, a Áurea participou da, digamos assim, da mais simples, que era a da bomba no cinema. Então ela entrou na sessão, tal, esperou começar a outra sessão, foi no banheiro, armou a bomba dela, saiu, botou num canto lá da sala e foi embora. Então essa bomba explodiu e aí explodia panfletos, em homenagem ao Che Guevara, que fazia um ano do assassinato dele, falando sobre a luta armada e a construção da guerrilha e tal. Contudo, no assalto à pedreira e na tentativa de sequestro do usineiro, ela não sabia que essas ações ocorreriam. Ela foi responsável por fazer algumas atividades que seriam para construir essa ação, mas ela não sabia sobre o que a ação se tratava. E lá para 2013, 2014, conversando com ela de novo sobre essa questão do machismo, aí o discurso dela já estava outro. Ela já virou e falou, não, eles eram machistas sim, porque como assim? Eu não podia participar então dessas ações armadas? Eu não podia ter participado do assalto à pedreira? Eu não poderia ter participado da tentativa de sequestro do usineiro? Por que eu não podia fazer isso? Então a gente percebe o quanto a memória da Áurea, em 2011, 2012, sobre esse passado, a visão que ela tinha sobre esse passado era uma, e dois anos depois, ela já tem uma outra visão, uma visão muito mais crítica sobre a ação dela no movimento e também a atividade do próprio movimento em relação às figuras femininas. Acho que isso é uma questão muito interessante para a gente parar para pensar, e eu sempre falo isso, quando eu vou falar de memória, eu sempre trago esse exemplo, porque foi uma coisa que eu vivi, eu gosto bastante de trazê-lo assim. E outra coisa importante para se ressaltar também, foi quando a Áurea foi presa, ela é presa junto com uma freira, porque um dos lugares que a Fauni fazia a impressão dos seus jornais, através do mimeógrafo e tal, era no porão de um orfanato, que a diretora era uma freira, a freira Maurina Borges, a madre Maurina Borges, né? E quando cai a organização, que cai esse local, a madre também é presa. E a Áurea é presa junto com a madre. E essa história da Maurina Borges é estudada por várias pessoas, você tem vários livros, alguns livros ficcionais, você tem outras pesquisas também, e é algo que vai mexer muito com a Áurea, é estar presa com uma freira e perceber a ditadura torturando uma madre, sabe? Acho que também tem essa construção na memória da... A Áurea, ela é espírita, né? Mas essa construção na memória dessa figura da freira e tal, e também toda a violência de gênero pela qual a Áurea vai passar, tem uma diferença aí, quando você fala na tortura contra homens e na tortura que é feita contra as mulheres, você tem uma diferença bastante substancial, não se trata aqui de medir sofrimento, né? Mas se trata de entender que são formas diferentes de ser violentada. A Áurea, ela era torturada, primeiro por ser mulher e depois por ser uma militante política. Então, é porque ela era mulher e estava querendo atuar em política, em uma coisa pública, num âmbito, uma coisa não, num âmbito público, que a Áurea estava sendo torturada, e depois por ela ser comunista. Então, é bastante importante ter essa noção, essa questão dessa violência e o quanto a questão de gênero é importante. O que eu estou pesquisando hoje, o que eu estou me debruçando, são nesses dois temas, né? Nessa construção da memória sobre os mortos e desaparecidos da ditadura. Tanto a construção de uma memória, que é uma memória que está sempre em disputa, dos familiares, mas também uma construção da memória a partir do próprio regime, a partir da própria ditadura. E como a gente consegue localizar isso como uma questão central, uma questão extremamente importante no processo de transição. Não é à toa que a lei de anistia que a gente tem é uma lei de anistia que não vai reconhecer mortes e desaparecidos, que vai anistiar os torturadores, os assassinos, os desaparecedores de pessoas. Isso mostra o quanto essa é uma questão bastante cara, bastante importante para a ditadura. Tanto que até hoje a gente está debatendo sobre isso. É um assunto que a historiografia se debruçou pouco sobre ele. A gente tem vários trabalhos sobre mortes e desaparecidos, mas principalmente na área do jornalismo. E que eu acho que a história, o campo da historiografia, ele vai conseguir ajudar a compreender esse processo, ajudar a compreender quem são esses mortes e desaparecidos e também as pessoas que não foram contabilizadas, que não foram contadas como mortes e desaparecidas. Porque a gente tem um certo perfil, no próprio Brasil Nunca Mais, naquele livro Perfil dos Atingidos, o Perfil Nunca Mais traça um perfil desses atingidos, colocando como se a resistência à ditadura acontecesse principalmente nos grupos sociais, nas classes médias, intelectualizadas e tal. Pode ser que essa resistência que levantava a bandeira do socialismo, a bandeira do leninismo, do marxismo e tal, pode ser que realmente estava localizada nos setores médios da sociedade. Mas também a gente tem outros tipos de resistência. Um agrupamento, uma população indígena que resiste à investida da ditadura no seu território, na minha opinião, no que eu entendo como resistência, pode ser considerada uma resistência. Trabalhadores rurais que lutavam pela reforma agrária, que lutavam pelo seu pedágio de terra, e que sofreram perseguições, também estavam resistindo e também foram vítimas dessa violência de Estado. Acho que a questão da violência de Estado é bastante importante para a gente entender quem são as vítimas da ditadura, quem são os mortos e desaparecidos vitimados pelo Estado ditatorial. E lembrando que o braço do Estado ditatorial, ele também tem um braço que é privado, principalmente se a gente for no âmbito da questão das propriedades rurais. Isso tem estudos, principalmente da professora Leonil de Medeiros e do pessoal do CPDA, da Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, que já trata bastante sobre isso. Então, o que me move nessa pesquisa sobre os mortos e desaparecidos é entender essa construção e entender também quem ficou de fora. Então, não é simplesmente, eu não quero questionar as pessoas que já são reconhecidas e que já são contabilizadas como mortes e desaparecidas. O que eu estou questionando é são essas pessoas, mas quem mais? Quem está de fora? Que outros setores? Que outros grupos importantes da nossa sociedade sofreram com essa violência da ditadura, mas não são reconhecidos como violados pela ditadura? E aí, no que eu estudo, eu não vou, óbvio que eu não vou deixar de falar de tortura, mas a minha pesquisa não se centra nessa violência da tortura, ela se centra na violência do assassinato, do desaparecimento forçado mesmo.